Eita, mais um programa, hoje tá bom pra mais de metros, é muita gente nova colocando o pé na estrada, isso é bom demais, é a renovação da música brasileira. Pela primeira vez com a gente, Anne Miranda e Júnior Torres. Anne Miranda e Júnior Torres E me mandou embora Mas se der tempo, o tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tão como incomoda antes os primeiros dias Mas se der tempo, o tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tão como incomoda antes os primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Te bater a porta na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei, agora eu me curei Agora eu me curei, agora eu me curei É Anne Miranda e Júnior Torres E venha se envolver nessa pegada Pensei te procurar e te bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei desastre e liguei pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo vai mudando Coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tão como incomoda avanços primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Te bater a porta na minha cara quando eu te procurei Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Te bater a porta na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei, agora eu me curei Agora eu me curei, agora eu me curei Vem a se envolver nessa pegada É Anne Miranda e Júnior Torres Anne Miranda e Júnior Torres Eu não vou mais, não vou mais